Música Nós vamos continuar aqui no tatame de número 2, porque nós teremos Roger Grace e Maris Ferri. Música O Zé Maris Ferri é um atleta completíssimo, muito bom no chão, muito bom em valetudo, ele é uma das estrelas do Brazilian Soft Team. Aí você está vendo o Zé Maris Ferri. Música Continuamos a categoria até 99 quilos, aí de vermelho, a revelação da família Grace, Roger Grace. E no corner do Roger, está o Renzo Grace, aí vocês estão vendo o Zé Maris Ferri, e aí ó, o Renzo conversando com o Roger. Música Já recebendo ali as últimas orientações. Música 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 É uma luta e tanto, hein, é uma luta e tanto, porque o garoto tem apenas 18 anos, o Roger vai pegar aí ó, a experiência do Zé Maris Ferri. Música O final das contas é uma pena, né Dudu, que esses dois adversários podiam se enfrentar mais pra frente lá, fazendo uma luta ainda mais cheia de atrações, né? É, poderiam estar lutando a final, né? Música Música Até 99 quilos, ó, tem cara de garoto mesmo, né? Música Lembrando que nessa categoria ainda tem, ó, tem Alexandre Cacareco, tem o Alexandre Ribeiro, o Xande Ribeiro, tem, olha, o Rigan Machado, nessa categoria. Música Rapaz, tem muitos candidatos numa final aí, hein? Será que eles estão aguardando aí, Fernando? Acabando de resolver aqui, Dudu, cada lutador teve indicado o seu contador, já que o Roger tá de vermelho, ele vai com o contador vermelho e o Zé Maris Ferri fica com o amarelo, isso pra depois dos 5 minutos, né? Música Até o final do 5º minuto, eles vão tentar a finalização. Música Agora tudo pronto, parece que agora vai, Dudu. Música É uma das grandes lutas esperadas de esse Abu Dhabi, estamos nas lutas eliminatórias. Música Até 99 quilos de vermelho, tá aí, Roger Grace. Começando pra você, amigo assinante. Música Começo, é aquele estudo, né, das condições de pegar. Música E o teu negócio, nenhum vai querer entrar, né? Muito a foito. Eu já conheço, sabe que tu lá de lá tem experiência, do lado de cá a juventude. Música Tênis Roland Garros pra você, a partir do dia 26, com cobertura total, direto de Paris. O Roger, ele tem a juventude e tem, atrás dele, toda a experiência da família Grace. Música Vamos ver como ele senta aí, contra o Zé Máquina, o oferido do Zé Máquina. O Zé Máquina já venceu o Abu Dhabi, Fernando. É, o Zé Máquina já ganhou o Abu Dhabi, aliás, já ganhou até Super Fight, né? Dois deles e perdeu o último, como eu disse, pro Mark Kerner. Ele é campeão do primeiro Abu Dhabi. O do Roger Grace, que é sobrinho-neto, do Hélio Grace, que é o precursor aí, né? O grande pai do Jiu-Jitsu, Grace. Fernando Dardini trazendo todas as informações pra você que curte aí o Abu Dhabi. Música Chegando a dois minutos de luta, Dudu. Por enquanto, ele sentando, fazia pegada. Música Olha só como foge ali o Roger Grace, quando vai pra cima, o Zé Máquina espere. Música Essa é a chamada esgrima, é a troca de posições, de pegadas em pé, procurando uma melhor estabilização do corpo e o desequilíbrio do adversário. Música Agora, o que nós aqui queremos, todo o público aqui no Ibirapuera e o amigo assinante em casa, quer ver os dois no chão. É verdade. É no chão que as coisas acontecem, no sub-nicho. Música O Renzo, inclusive, agora, que tá no córner do Roger, pede pra ele ir nas pernas o que ele tentou fazer agora e não conseguiu, Dudu. Música Já vai perceber, apesar de eles estarem tentando fazer a pegada, o tempo todo fazendo força, como já tá suado ali, ó. O Zé Máris Ferri. Ó, ó o Renzo. Esse é o Renzo Grace, técnico do Roger Grace. Música Aí, o técnico do Zé Máris Ferri. O Zé Máris Ferri que é gaúcho. Chegamos a 4 minutos e 10 agora, Dudu, em 50 segundos, começa a contagem de pontos. É, e o Fleck, agora, finalmente, no chão, né? Foram pro chão. Ô, Roger. O Roger já... Foi pro chão com... Trazendo o Zé Máris pra sua guarda. E agora vai começar todo aquele trabalho. Vão começar a carimpar, né? Na verdade, Eduardo, o Roger, olha aí, consegue uma bela diversão de posições. O Roger puxou pra guarda naquele momento porque ele sabia que os 5 minutos estavam chegando. Após os 5 minutos, ele puxar, chamar pra guarda, deliberadamente, se tá de pé, aí, chama pra guarda, ele salta e coloca a adversária nas suas pernas, ele perde um ponto. Um ponto negativo. Daqui a pouco vai apitar ali, ó. O juiz da mesa. Apitou. A partir de agora, Renato, começa a contagem dos pontos. Vai tentar uma queda, hein? Olha, o Zé Mário consegue acinturar o Roger. Já consegue estabilizar a cinturada pelas costas. Situação melhor na luta aqui agora para o Zé Mário Sperry, hein? Você vê que ele já começa a impor a pressão. E toda a sua experiência de jiu-jitsu e submissão. Eles voltam ali para o meio do tatame. Tá tentando sair o Roger. Fica fechado, não descruda o Zé Mário. O Roger Grace com a camiseta vermelha. Tentou o braço, hein? Tentou uma chave de braço. Foi para as pernas o Zé Mário. Fez um belo ataque, o Roger. É a luta principal para você, amigo assinante do Bancos Fortes. O Almeida só se tem mais agressivo agora o Roger, hein? Ele fez uma inversão maravilhosa. Tentou uma chave de mura. A virada de costas, quase cânido. Agora, apesar de tudo isso, 0x0, Fernando. 0x0 ainda, nos últimos 6 minutos e meio de luta, o bicho tá pegando conforme a gente esperava. É verdade. É verdade. Olha só como o Zé Mário tenta ali fazer uma pressão no pescoço do Roger. Essa posição, para quem está embaixo, é muito cansativa. Olha que o Zé Mário espalha o corpo. Justamente para descansar o adversário. Agora, ele vai para dentro da guarda do Mário. Voltam ali para o meio. Está na guarda do Zé Mário. Vai começar a trabalhar o Roger. Tudo no 0x0. 2,5 minutos da luta, luta equilibrada. Provavelmente, você vai ser decidida nos instantes finais. É, o Roger está bem fechado ali. Na guarda. Está bastante suado o Zé Mário. Com isso, vai escapulindo ali o Roger. Olha como o Roger dá uma olhada por um rezo. Olha só, contra-golpe do Roger nas pernas. Consegue aí pegar por trás. É que está muito suado. Então, está escorregadio ali, olha. Está ali uma inversão. Agora, o Zé Mário que tenta uma queda, hein? Mas, as duas tentativas de queda não valeram um ponto. Não houve realmente o toque das costas no chão. É, se cair com a palma da mão, apoiando, não vale, não vale. Não vale. Olha o Zé Mário que entra aí para as costas. O Roger já se vira. Ah, olha o Roger. Tentando encaixar uma guilhotina. Tentou uma queda o Roger, hein? Olha, já cai. Quase montou, quase montou o Roger. Agora, a luta fica maravilhosa. A luta fica muito disputada. Porque o Zé Mário está nas pernas do Roger. O Roger está fazendo uma pressão terrível ali, olha. E para trás, novamente. É. 50 segundos para o final. Todo no 0 a 0. Olha só o Roger. Consegue a montada, hein? A montada. Consegue a montada. E pontua. Foi pontos para ele, estabilizou. Vai terminar a luta. E está desesperado aqui o Renzo. Está aqui, olha, no córner. Quase indo lá para dentro. Ele reclama muito com o árbitro. Estava reclamando aqui dos árbitros aqui da cadeira. Do que estava marcando pontos para o Zé Mário. Mas já mudou. E olha que o Roger está ali botando para a meia guarda. Fez a passagem de guarda, mas não estabilizou. Deixa eu ver se vai estabilizar agora, ó. Estabilizou, hein? 2 segundos para o fim da luta. Estabilizou, fez a passagem de guarda. Mais 3 pontos, ele faz 5 a 0. Quanto tempo, Fernando? Terminando a luta agora, do 2, neste momento. Final de luta. Ela vence, Roger Grace. Que luta, hein? Vencendo por 5 a 0. Nada mais, nada menos do que José Maris Ferri. Fantástica esta luta, João. Realmente, uma luta maravilhosa. Nos instantes finais. Olha que beleza. Estamos acompanhando. Acompanhando aí os melhores momentos. Roger, Roger. Aqui com o Roger Grace, Dudu, muito... Comemorando bastante essa vitória duríssima. Está ali com o Renzo. Valeu, Roger. Fazendo muita festa aqui, uma luta complicada. Acabou ganhando por pontos no final. Cumprimentado por todos da equipe e tal. Roger. Roger. Muito cansado aqui o Roger. Luta complicada, hein, Roger? Desbancou nada menos que o José Maris Ferri. Porra. Acho que agora passei pelo lutador mais físico da competição. Agora ninguém me segura. Vai para as cabeças agora, Roger, para conquistar esse título, hein? Se eu vir aqui para pegar, ele vai ser meu. Aí o Roger Grace, muito feliz, realizado com essa vitória e confiando agora, Dudu. É verdade agora. Você viu? Ou seja, ele pegou a luta mais difícil e passou pelo Zé Mário. Agora, nessa categoria que ele está...